Hoje o nosso município está recebendo a segunda remessa dos uniformes escolares para a gente doar para aqueles alunos que não receberam o uniforme e também complementar o kit daqueles que receberam. Além de a gente estar dando o uniforme para os alunos que não receberam, nós estaremos também distribuindo uma camiseta a mais para todos os alunos. Importante a gente destacar justamente isso, esse cuidado que a Secretaria de Educação tem com a população aqui do nosso município e sobre a situação desse uniforme. Secretária, é obrigatório o uso? Mais uma vez a gente falar sobre esse assunto. Sim, a partir do momento que o município dos uniformes, ele tem como cobrar obrigatoriedade do uso do uniforme. Importante então a gente cuidar de todo esse aparelho, já que é nosso. Com certeza, e a gente pede às mães, às mamães, que não coloca que boa nas camisetas, porque estão manchando as camisetas. Então os uniformes, eles têm que ser lavados com sabão neutro para não danificar. É por esse motivo que a gente está fazendo a doação de mais uma camiseta, porque a gente vê que tem várias camisetas que já estão manchadas. Então a gente pede às mamães que tenham esse cuidado. E com isso mostra também, né, secretário, o investimento da educação aqui na nossa cidade. Com certeza, né, nós estamos investindo bastante na educação, a gente ainda precisa de algumas adequações, mas nós estamos aí trabalhando e lutando para que tudo venha a dar certo, como já está dando.